A maior parte das vítimas de feminicídio tem mais de 35 anos, Emerson, e tem pelo menos o ensino médio completo. O mapa triste da Secretaria de Segurança Pública mostra ainda que Ceilândia é a cidade com o maior número de casos aqui no Distrito Federal, seguidos de Samambaia e Santa Maria. Vamos conferir a reportagem. Desde que a lei do feminicídio foi criada, em 2015, 173 mulheres foram mortas em situação de violência doméstica ou de gênero no DF. Dois casos consumados este ano ainda são investigados para saber se vão se enquadrar na lei do feminicídio. A idade média das vítimas é de 37 anos, conforme revela o mapa elaborado pela Secretaria de Segurança Pública. Fazendo um levantamento a respeito do feminicídio dentro das regiões do Distrito Federal, Ceilândia lidera o ranking com o maior número de casos, desde que a lei do feminicídio foi criada, com 25 mortes. Cinco aconteceram só este ano. Considerando o número de casos por habitantes, a Arniqueira lidera o ranking, com um caso dentro dos últimos oito anos. Ainda levando em conta os últimos oito anos, desde a criação da lei do feminicídio, seguindo no ranking após Ceilândia, Samambaia tem o segundo maior número de feminicídios, 17. Na sequência, vem Santa Maria, com 15 casos. As regiões com menor número de feminicídios desde 2015 são Candangolândia, Jardim Botânico, Cruzeiro, Sudoeste Octogonal, Águas Claras, Núcleo Bandeirante e Parkway. Percebe-se que não há um padrão regional nos dados. De acordo com o secretário de Segurança Pública, não é possível fazer uma análise relacionando as regiões administrativas a um tipo de crime que tem tantos fatores e que está em todos os perfis sociais. Independentemente de classe econômica, o que muda são as razões. O que muda é o pano de fundo, que justifica talvez uma pessoa de uma pior condição financeira admitir continuar residindo com aquele agressor que virá ser o seu algoz por questões econômicas. Isso acontece repetidamente nas mais diversas áreas sociais, nas mais diversas camadas econômicas, de forma que é um crime democrático. Ainda conforme os dados do mapa do feminicídio, entre todas as vítimas dos últimos oito anos, a grande maioria era parda. O menor número de vítimas, mulheres pretas. Sobre escolaridade, a maior parte das vítimas tinha pelo menos o ensino médio completo. Proporcionalmente, também, a maior parte das mulheres que morreram em casos de feminicídio tinham alguma fonte de renda. Além disso, mais da metade foi morta com o uso de uma faca dentro de casa. Essa especialista acha que a principal característica em comum nos casos de feminicídio é o sentimento de posse do agressor. A questão cultural predomina quando uma mulher é morta de forma tão violenta. Não tem nada a ver com a situação financeira sócio-econômica. Tem a ver com o comportamento da população, a cultura da população, a maneira como se comportam os homens e as mulheres. Ainda, segundo Isabel, um outro dado chama a atenção. A denúncia pode reduzir o extremo dos casos de violência doméstica, os assassinatos de mulheres subjugadas pela condição de serem mulheres. Quanto mais a mulher procurar a justiça, quanto mais a mulher procurar a delegacia, quanto mais boletins de ocorrência ela fizer, menos chance ela tem de sofrer o feminicídio. Porque eles têm receio da prisão. Eles têm receio de serem punidos pelo que eles fazem com elas. Muitos se inibem. O que precisa é fazer um alarde, todo mundo saber, contar, não precisa ter vergonha. A mulher não tem culpa de sofrer a violência doméstica. Mas, se não há um perfil padrão para vítima e agressor, ou uma região específica na cidade onde os feminicídios acontecem, como criar meios de acabar com a violência? Quem lida com segurança pública tem opinião comum. Feminicídio é um tipo de crime que impacta todos nós, se não como vítimas diretas, pelas consequências dele. Todos são também responsáveis pelo combate. Interferir, denunciar, expor os casos é tarefa de cada um de nós. Essa soma de esforço das diversas áreas de governo, com a sociedade civil e com essa participação importante da imprensa, é o que vai fazer com que a gente consiga promover essa mudança cultural. Obrigado.